Realmente, mesmo depois do choque de petróleo, nós conseguimos equilibrar o balanço em contas correntes. Se não tivesse, na verdade, havido uma mudança, eu creio que nós tínhamos continuado naquele ritmo de crescimento. O Brasil teria hoje... Como ele era parecido com a Coreia, seria uma coisa parecida com ele. Eu duvido. Honestamente, eu duvido. É claro que a política monetária é fundamental para controlar os preços. Mas ela é uma das condições. E quando nós usamos o controle de preços e o controle de rendas, na verdade, a política de rendas, aquilo era um vício keynesiano que depois se mostrou equivocado. Agora, é muito interessante compreender que o mundo inteiro usou isso. Talvez a Alemanha foi a única exceção. Erramos todos juntos. A situação mais delicada foi realmente na passagem do... Quando nós tivemos que enfrentar a crise externa, que se trabalhava 24 horas por dia. E graças ao Galveias, ao Langone, ao Pastore, nós acabamos superando aquilo e terminamos 84 com o equilíbrio em contas correntes. No DR, eu aprendi muito. Aprendi como funcionava a administração pública e tive muita sorte. Tive lá alguns engenheiros que eram o chefe da oficina e me encarregou de calcular, na verdade, a depreciação dos equipamentos. De forma que foi o primeiro contato que eu tive com a realidade factual, quer dizer, de como funciona o mundo. Nenhum. Todos? Nenhum. Todos. Na verdade, a grande tradição é de fidelidade. Na verdade, eu acho que não inventar roda. O que significa não inventar roda? É fazer as coisas que têm que ser feitas, que todo mundo sabe que têm que ser feitas. São as coisas que os 30 países desenvolvidos fizeram. Não adianta ficar imaginando curtos circuitos para isso. Se eu pudesse só resumir, quais seriam as principais... O que é fazer? Hoje, a principal coisa é você votar por ordem fiscal. Sem a reforma da Previdência, nós não vamos fazer nada. Eu acho que é uma extravagância. Eu creio que são duas personalidades importantes, todos dois com grande experiência, como governadores, de forma que eu acho que estão à altura de administrar o país. Falta fazer as coisas que não são necessárias. Falta manter, na verdade, um estímulo ao setor industrial adequado. Não é proteção, simplesmente. É, na verdade, devolver para o setor industrial as condições isonômicas de sua competição, que lhe foram roubadas nos últimos 40 anos. Pastor, você está completamente enganado, não é? Nós somos a favor de um Estado forte, constitucionalmente controlado, capaz de controlar os mercados financeiros, que são a tragédia, realmente, do mercado real, da economia real. E como que te blinda o governo da corrupção? Na verdade, a corrupção é um ato humano. Precisa de mecanismos de controle. E é isso que acontece no mundo inteiro. Independe do tamanho do Estado. Independe do tamanho do Estado. É claro que o Estado descontrolado é vítima da corrupção.